e fala aí pessoal saindo aqui para mais uma pescaria hoje eu vou levar meu menino ali o Davi aqui Davi olha aqui faz assim levar o Davi ali para dar uma treinada na pescaria tem apenas cinco anos mas vem quando ele dá umas cagadas pega uns peixinhos o caiaque tá aqui no jeito e a galera aqui saindo o sinal do ex-professor agora um ex-professor meu o que que foi trocar o caiaque tá aqui no jeito o bar do Davi aqui a minha aqui tá aqui ó amarelinha né é e olha galera nós estamos saindo já que é o banquinho do Davi que nós fez improvisado ele vai no bagageiro do caiaque mas nós vamos ir nós vamos pegar aqui vamos subir o rio um pouquinho ali e dá uma pescadinha ali ver se dá o rio pego com peixe a água aqui tá limpa tá chebuchando e aí estamos indo pescar Davi deu o câmera agora eu vou pescar uns lá firma a calinha é vou pescar onde lá pra cima né olha ele olha os frutinhos Ferma as frutinhas aí e aí os frutinhos aí Filma essa daqui vermelhinha ó temos ta vendo ele na cama sobretadinha é o pai do pai remando e lá e vamos nós é e o pai todo dia já vai pescado e eu vou o quê você gosta de pescado ali? Gosto! você pega algum peixe? Uhum pega nada! Pega o peixe agora vamos chegar aqui no ponto de pesca começar a arrumar aqui para nós pescar bora Davi vira aí para o lado do cerco de pescaria é se ajeita aí para nós começar a pescar pontinho bom aqui parece que é um ponto bom o rio tá muito cheio vamos ver se nós pegamos um peixinho aqui agora nós volto aí com vocês aí bora ver se o Davi hoje vai pegar algum peixe né Davi? é hoje eu vou dar sorte hoje tu vai dar sorte? é isso aí vamos começar a pescar agora bora ver se o Davi hoje aprende a pescar ver se ele pega algum peixe aqui se ele pega algum peixe aqui nós volta com vocês aí valeu eu acho que não vai dar não ó o Davi já tá com as aldeias aqui na na expectativa do peixe dizendo ele tá beliscando é o vento pai não é o vento é eu acabei de jogar o meu aqui eu acabei de jogar o meio aqui mas eu é o mesmo o teu tá beliscando? não é o mesmo eu aqui também eu não quero ficar muito com o meu dedo tá aqui parado e aí? tá beliscando? tá bom aí? tá tá confortável? é o meu dedinho aí ó é um peixe beliscado é um bruxa aham o Davi pegou o primeiro peixe dele mas deixou deixou deixou? não deixou olha lá veio um piau piau tava pegando o peixe é? é e agora? vamos ter que ir lá pegar ele um belo peixe um peixe tá um peixe um é o seu primeiro peixe? é galera só solta me pegar aqui pra ir atrás do peixe da avia ali no mesmo peixe da avia galera peixe de piau ó é um piau que peixe tá valente tá valente olha aí Davi que eu vou matar o caiac lá vamos pegar o seu peixe meu peixe vai levar ele ou vai soltar ele? vou levar ele vou levar ele vou levar ele? hehehe por que não vou soltar ele? vai ele vai mostrar pro tamanho hein? é? ixi passa a vara assim peraí peraí que ele tá enguechado lá segura aí enrola mais um pouquinho enrola? é o peixe o primeiro peixe da avia galera enganchou aqui bora ver se nós tira ele se ele não foi embora né ele disse que não vai soltar não ele disse que vai levar ele pra comer ai enganchou bem enganchado hein Davi salva logo o teu peixe salva logo o teu peixe deixa eu botar ele dentro do peixe no peixe no peixe o primeiro que não é de peixe né pai o primeiro peixe da pescaria de hoje Davi aham eu falei que eu ia pegar um quer fazer um vídeo com ele? olha galera o primeiro peixe da pescaria de hoje do Davi Piau Piau mostra o teu pescador aí o pescador tá com nele lá botar o peixe olha aí teu peixe aí pega nele aí pegar? onde eu vou atovar? na vara aí olha aí olha galera o primeiro peixe do Davi ó só desvogou e pegou vindo cagado faz a hora que eu tô com o meu zol dentro da água e peguei nada ele já sabe tirar o meu zol pega aqui Davi deixa eu tirar pra tu aí então tu vai escapulir teu peixe como é que vai com o meu peixe dele hoje? ele nem comeu toda olha aí galera nem comeu a milagra toda é é quer comer a metade é tirar aqui é olha aí um piauzão dizem ele que vai levar pra ele fritar é agora botar aqui dentro da caixinha é onde você fritar? aqui e tem um piauzão tem um piauzão vai quem disse que ia levar ele? botar uma água né? é vai sobre ele vou botar uma água dentro da caixinha e deixar aí é agora vamos ter que ir ancorar de novo ali que nós desamarrem o caiaque é, é tudo depois ele tem um, ainda não dá para ancorar? não, tem que arrumar a tua isca vamos ancorar aqui o caiaque para nós arrumar a tua isca vamos ver se tu pega outro tu é cagado demais vamos rodar é tudo aqui o vídeo que tu ta vir jogando as altas aqui ver se ela ta conta ensina ele aqui no ca de vez bora ver o que tu vai dar pegou um bracinho conseguiu, ta bom ai o jeito que tu é cagado pega até no cima acabei de chegar aqui galera o Davi já jogou aqui ó e aqui ta beliscando bastante bora ver se ele pega outro peixe aqui mudemos de porto agora eu vou levantar um pouco o bora para cima porque ai ele foi bem para baixo onde eu botei ai não enxou enxou? tem que jogar mais longe joga mais longe ajeita, destrava ele já ta aprendendo a jogar ele já ta aprendendo a jogar vamos lá deixou pra onde? vai agora deu certo agora ele jogou longe vamos ver se ele pega um peixe que esse aqui é cagado para pegar peixe viu tem peixe lindo? olha o peixe pulou ali pulou ali eu acho que ele ta vindo nem para ela para minha isca será? será? se eu jogar o meu aqui olha o Davi ta puxando puxa pegou droga escapuliu escapuliu mas tu sentiu puxando? eu senti e fez ver que ele comeu minha isca bora ver se ele comeu a isca do Davi comeu não comeu toda não joga lá de novo ta bom puxa mais um pouquinho ai ta bom destrava destrava e joga joga o meu com mais perto ainda jogou perto mas ta bom deixa afundar ai vê se pega o peixe ai é vixe Maria peguei um aqui pegou peguei meu pai pegou ai galera pegou uma coisa ai olha o peixe foi um pacu não é pacu não você é uma branquinha uma branquinha uma branquinha uma branquinha olha ai eu coloquei aqui pegar uma branquinha mas aqui não vamos soltar pequena é olha o vídeo aqui soltando ela e ai vai lá bichinha vai embora olha lá galera ela ta indo embora e ela ta indo na flor da água ela e ai e ai a outra foi embora sumiu olha olha ela voltando lá olha lá o peixe lá não quer afundar não afundou foi embora e eu não vai ter que jogar de novo jogo muito perto E aí e aí e aí ó e aí e aí e aí e aí e aí o meu negócio aqui né ó vai joga tá bom o meu já tá beliscando agora conseguiu só tomar um pouquinho de linha e o meu tá puxando o show peguei mais outro e qual é isso aqui é uma piranha né olha a piranha já tá beliscando pai beliscando aí também da piranha é um pouco pequena né soltar ela né soltar mais uma piranhinha é onde é uma piranhinha vai embora bichinho seu mil eu não vim cuidar do teu tá beliscando agora não tá tá beliscando é para ele parece que não tem no meu joelho eu tô vendo tem mesmo de peixe mesmo de peixe toda a força deixa quieto meu de jeito o peixe não agarrar não ó o tamanho do peixe que o davi pegou aqui para como são lambari uma bari é uma piaba uma piaba isso pega ela e tira do anzol tá bom e agora aqui para mim pelo menos o que é a barra abaixa mais a vara bolsa abaixar é a vara abaixo mais tua mão da que essa mão da que tá segurando a vara a vara é baixa vara vai pegando lá para frente pega o peixe o peixe do anzol e aí agora chegou aqui daí soltou não solta-o agora não peraí não dá nem de filmar o peixe do davi é tão pequeno é o tamanho do lambari que ele pegou a piaba e tá correndo um e aí e bateu alguma coisa aqui foi nada, foi a minha piabinha foi nadando aqui até a minha pegou um pedaço mesmo, correndo pegou outra piabinha que aquela lá comeram é não sobrou nada da piaba é, os peixes hoje foi pouco o Davi pegou dois peixes eu peguei dois peixes o que foi Davi? eu acho que, não, o senhor pegou três três peixes? é eu não lembro que o senhor pegou uma eu peguei uma piranha é uma branquinha só foi não Davi? é chegamos agora não bora de bola é olha o Davi caindo aqui peguei isso já está lama isso já está lama está lama? é vai para o filóquio espera não espera não espera E aí 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 lá tá indo embora ali tem um lagozinho eu vou achando caraca até lá que tem que atravessar ele E aí E aí E aí tem que arrastar o caiaque até num lagozinho ali já passando doido ali o Davi vai na frente ali ele disse que quer banhar aí aqui tem um o rio vazou e tá passando aqui no meio da estrada o Davi vai na frente ali caindo E aí E aí E aí Davi tá fundo aí tá muito fundo tá olha aí vamos passando um ladinho aqui o Davi vai na frente ali ele tem coragem e aí E aí E aí E aí Davi tu vai banhar não? Dá de banhar umas piabinha aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí Agora tá fundo tá pra cima do joelho a água aqui já E aí Davi Tu acha bom banhar hein? Olha o tanto de piabinha aqui Davi ó Olha o tanto de piabinha aqui ó vai morrer afogado aí no seco levanta moço E aí 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 o banho dele, né? Pronto, Ami. Certo, tá bom, vamos banhar aqui mesmo, tá mais rápido. Ah, tô morrendo aqui. Vota, Davi, levanta, a água tá chuva. Segura aqui, Davi, eu vou lavar o caiaque. Lavar o caiaque? É, tá muito chuva. Eu não tô pedindo mais pra cá, né? Tá muito? Não. Vamos banhar? Ah, dá só um pouquinho, vai. Dá uma lavada ali no caiaque, tá muito chuva. Aproveitar e passar um ar. Olha onde o Davi tá aí, ó. Tá só bagaceira. Eu nadando aqui. Não dá uma lavada nele ali. Sai de medo, Davi. Davi tá aproveitando e banhando aqui. Vai, sai do meio aí pra eu me passar. Dá licença. Bora lá pro fundo, lá onde a água tá limpa. Aqui tá chuva, irmão. Segura aqui. Segura aqui. Segura a câmera. Segura a câmera aqui, me filma. Segura aí, moça, tu não tá vendo não o que tu tá filmando? Júlio, não é melhor botando na cabeça, não? Não, não, tu não vai ver o que tu tá filmando. Mas tem nada não. Tem nada não? Não. Vamos botar aí na cabeça aí. Aí, segura. Tá bom. Não, não deixa cair. Aí, tu tá filmando só o chão. Não, não vai botar na cabeça, é pequena. É, bota do senhor. Segura assim. Não, segura, filma. Deixa eu ligar aqui e botar o vento. Vai lá banhar. O Bavi tá querendo é banhar. Vai, nada. Isso aqui, gordinho, pro rio é banhar, né? Não é pescar não. Né? É. Eu vou dar um mergulho aqui. Dá um mergulho pra lá. Dá um mergulho pra lá, tá bom. Vai. É, vai. Grande mergulho esse teu aí. E aí? Eu vi uma piaba aqui. Tu vi uma piaba? Aham. Vambora? É isso aí, não. Vai embora já, o Davi já banhou. Já tá tarde já, Davi. É seis horas. O caiaque já tá limpo. Marra ou menos, né? Já tá meio chato. Chego lá em carro do outro. Termino de lavar ele. Olha aí, pessoal. Terminei de marrar aqui, ó. Aí essa coisa aqui, essa... Que eu boto por dentro do carro aqui, ó. Pra mim fica mais seguro, não tem? Aí essa aí de trás, eu só marro ela aqui mesmo. Só no suporte. O suporte não sai de jeito nenhum. Esse dia eu andei aí com uns 40, com uns 50 quilômetros desse jeito e não... Não saiu não. O trem aguentou mesmo. Deixa eu buscar o Davi ali pra nós ir embora. E o Davi não tiraria da água e não saiu hoje não. Bora, Davi. Pra... O Davi ali, vindo ali. Gordo. Vai, traz a tampa e os cordãozinhos. Lava a tampa. Esperar o Davi lavar a caixa ali. O peixe dele, ele soltou. Nem deu de pegar a filmagem do peixe, né, Davi? Olha lá o cordão. O cordão? Bora. Dá um tchauzinho aí. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Bora, vai lá pro teu lado lá. Vai pro meu lado? Tá bom. Lá, lá, chegando no cajinho, eu vou tomar um banho. É, chega lá tem que tomar um banho mesmo. É. Pode botar atrás. Bota atrás do banco. Então é isso aí. Vamos chegar lá. Falou. Boa noite. Boa noite. Boa noite.